www.youtube.com.br A Ayurveda é gratuito e inteligente ao seu dispor. Então, na nossa medicina, a gente tem a noção de que a memória está dentro do cérebro. Porém, dentro da perspectiva do Yoga, a consciência é um fenômeno universal. E dentro do que a gente chama de consciência, existe alguma coisa que a gente pode correlacionar, o que a gente, na nossa terminologia, chama de memória. Então, isso é muito comum naquela história de campos acásticos. É importante a gente entender isso apropriadamente. Bom, a primeira coisa é que, para a perspectiva do Ayurveda e do Yoga, a gente tem um rádio, que é o nosso cérebro, e a gente tem frequências mentais, que é esse campo de consciência que boia ao nosso redor. Ok? Inclusive, em cada célula dentro da gente. Inclusive, para até fora do espaço-tempo. Que aí é um papo mais metafísico, muito louco. Mas vamos ficar dentro, digamos assim, do universo manifesto. Ok? Desde que o universo começou a existir, começou a existir uma noção de espaço e de tempo. Essa consciência está ali. E você pode, a princípio, passear por todo esse espaço-tempo e acessar tudo que está registrado nesse, digamos assim, campo de consciência, que normalmente é colocado como campo acástico. Tá? Porém, para você acessar esses campos de frequência, a sua mente precisa, digamos assim, se minituarizar. De uma maneira que ela consiga entrar em densidades vibracionais mais sutis. Que, se você for usar a terminologia mais moderna, tem a teoria dos campos de corda, né? Onde, eventualmente, o universo, ele, na verdade, não é um campo material denso. Eles são campos energéticos que ressoam. E a gente, quando olha aquilo, a gente parece que ele é uma matéria. Mas, se você olha de perto, você vê que tem um monte de espaço entre uma linha e outra. Da mesma forma como uma rede tem relativamente muito mais espaço de atuação do que exatamente de rede de pesca, efetivamente. Estou falando daquelas redes de malha grossa, não aquelas redes mega finas. Então, a ideia da cultura védica, do yoga, etc. é o seguinte. Na medida em que você faz pranayama, que você faz mantra, etc. Você consegue minituarizar a tua mente para acessar campos de informação que você só consegue acessar quando a sua mente está microscópica, nanoscópica e assim em diante. Certo? Da mesma forma que a gente só consegue enxergar uma bactéria com um microscópio, você só consegue acessar determinados níveis de informação quando a sua mente está mais diminuta. Tá ok até aqui? No yoga... Oi? Informação passada, presente e futura é, digamos assim, uma crença que a gente tem na nossa mente. Para a consciência, isso é um plano comum de existência. Da mesma forma que você pode pegar o teu corpo e se deslocar no espaço, você pode pegar a sua mente e se deslocar no tempo. Só que a gente não está muito acostumado a fazer isso com uma rotina, com um exercício. Isso, da mesma forma que você leva tempo para aprender a mexer o teu corpo no espaço, você leva tempo... Leva tempo, é engraçado. Leva tempo para aprender a mexer a tua mente no tempo. A sua mente, ela pode se locomover muito mais facilmente no tempo e no espaço. O teu corpo tem muita dificuldade de se mover no tempo. Ele, no geral, só consegue se mexer no espaço. E a nossa, digamos, cultura, ela não desenvolve esse lado mental de uma maneira clara. Porque, na perspectiva do Yoga, todo mundo entra num estado de... Pelo menos deveria entrar num estado de relaxamento iógico quando dorme. O que significa dormir, nidra, nesse sentido? Significa a nossa capacidade de repousar a nossa mente de frequências que não são exatamente a gente. E que a gente se identifica com elas. E isso cansa. Eu vou repetir. Para o Yoga, a gente não é nada de transitório. A gente só é o absoluto. A consciência, o divino, Deus ou qualquer coisa que seja. Ok? Essa percepção de que a gente não é isso é criado pelo arrancara. É criado pelo que a gente chama de processo de acreditar que o eu e o sou existem separados desse processo maior. Ok? Quando a gente dorme, no geral, esse arrancara dissolve. Quando você não está sonhando e quando você não é mais Tiago ou qualquer pessoa que seja, você deixa de ser arrancara. E esse processo faz com que o universo recarregue a tua, digamos assim, existência de prano. Ok? Entre aspas, é como se você, para recarregar na bateria, botar o teu celular para carregar na parede, você precisasse desligar o teu aparelho para que ele pudesse começar a recarregar. Não basta só você ligar ele. Ou seja, não basta só você dormir. O arrancara precisa dissolver para você poder recarregar. Em um certo processo, em um certo sentido, o yoga entende que cada sono da gente é uma forma de morte deste arrancara. É claro que o nosso corpo fisiológico continua funcionando, mas ele funciona a partir do, digamos, da nuvem. Ele funciona a partir de uma formação de consciência pura e não de consciência formatada dentro de um envelope. Ok? Isso a gente chama de descanso. Tá? Quando você faz asana de yoga, não precisa ser asana de yoga per se. Quando você faz atividade física, você gasta atividade que teu corpo precisa gastar para que você possa levar a tua mente do nível mais denso, que é o anamaya coxa, que é esse nível físico tangível, para o nível físico intangível, que é o nível respiratório. Então, de alguma forma, os asanas facilitam com que você pratique pranayama. Ou seja, você levar a tua consciência do nível mais denso, do nível 1, para o nível 2. Esse nível 1 e 2 a gente está só colocando como números sinalizadores. Não tem nenhuma importância aqui maior do que outra. Ok? Isso minutuariza a nossa consciência e permite a gente sair do fluxo neuronal e começar a perceber os nades. Quando você está lá fazendo nade de chorona, por exemplo, você começa a perceber que existe uma manifestação de você ao teu redor. Que não é exatamente você no sentido denso físico, mas é você no sentido energético. Ok? Você consegue, digamos, perceber essa experiência? Ótimo. Então, aquilo dali é você no pranamaya coxa. Tá? Então, você no pranamaya coxa, você está permitindo que haja uma purificação dos nades. Isso se chama nade shodhana. Ok? Você está fazendo com que todos aqueles, eventualmente 72 mil canais de fluxo de prana, possam começar a se reabrir. Porque pelo fato de você ter 72 mil nades de potencial, não quer dizer que eles todos estão ativos. E quando eles não estão ativos, você fica burro, você fica doente, você fica com qualquer coisa que seja. Porque esse corpo denso não está sendo alimentado corretamente. Quando eles se abrem, você fala, nossa, eu estou me sentindo melhor. O que é esse sentido melhor? É o prana tendo mais avenidas para fluir. E fluindo, a princípio, num pulso, num ritmo mais orgânico. Mais, digamos assim, ritmado. Vamos colocar dessa forma. Ok? Até aqui? O pranayama prepara você para fazer praterhara, que é a capacidade de levar a sua mente para dentro. E ficar com ela parada em um determinado lugar. Mas antes da gente fazer dharana, que é a capacidade de manter ela focada em um lugar com algum esforço, a gente primeiro precisa trazer a mente de volta para dentro. E aí, às vezes, quando você está fazendo nade shodhana, você sente que dá um barato, dá uma onda. Aquilo não dura muito tempo. Mas você sente que aquilo dali deu uma mexida no teu sistema. É diferente, qualitativamente, do fato dos nades estarem abridos. Você entra num estado onde a tua mente fica mais voltada para dentro do que para fora. Ok? É a diferença de você fazer dois minutos de nade shodhana, suponho, e dez minutos de nade shodhana. Ok? Então, quando a sua mente fica, digamos assim, mais com a capacidade de focar num ponto, a gente chega em dharana, que possivelmente pode ser, por exemplo, você focar na tua meditação, na tua respiração. Você inspira, sou, expira, ram. Inspira, sou, expira, ram. E aí, a tua mente ainda está bem dispersa. Mas você está, digamos assim, fazendo com que aquele prana que está divergente, você já tenha a capacidade de gerar um centro de gravidade nele. E você fica nesse sou, ram. Inspira, expira. Quando você inspirou, você botou na tua mente o mantra sou. Quando você inspirou, você botou na tua mente o mantra ram. Tem esforço aí. Ok? Então, é uma atividade de dharana. Você está esforçando a tua mente num determinado sentido. Ok? Até aqui? Depois disso, acontece dhyana, que a tua mente começa a ter uma capacidade contemplativa. De enquanto ela está fazendo sou, ram, lá, sou, ram, ela começa a observar a emoção, o pensamento, o sentimento, a sensação, o que estiver acontecendo, de uma maneira centrada. Ela está lá, digamos assim, no fundo da piscina, olhando para cima. Tem um monte de peixinho, tem um monte de sol, tem um monte de coisa passando. Mas você está, ao mesmo tempo, fazendo uma atividade ritmada, sou, ram, e você consegue contemplar a tua mente de uma maneira menos identificada. Você distanciou a teu processo de consciência daquilo que está na superfície e você foi um pouco mais fundo. Ok? Depois que isso fica num determinado tempo, você entra num estado de samadhi, que a tua mente fica mais equânime, e você já, o sou, ram, e o peixinho, e você, e tudo, parece que perde a distinção, e você começa a se sentir uno, um yoga, com tudo aquilo. Isso dá uma profunda sensação de integração, e de bem-estar, e de bem-aventurança, e de sentimento de comunhão, celebração, ananda, etc. Ok? Nesse momento, o Tiago, ou qualquer coisa que seja, desapareceu no conceito de arrancara. No conceito de que existe um eu observando algo. Até o Diana ainda tem, de alguma forma, uma separação, ainda que ela cada vez vai ficando mais suave. No estado de samadhi, enquanto você está num estado de samadhi, você não existe. Da mesma forma que quando você está dormindo, e você, digamos, parou de existir como um cara, você ficou carregando na tomada sem estar com o aparelho ligado. Então, aquilo dali não tem identidade própria. Aquilo dali é apenas um fluxo de energia, um fluxo de prana, sem distinção de nada. Ok? Quando a gente está num estado de samadhi, e a gente acessa os campos acásticos, de uma maneira que quando a gente volta, a gente abre o olho, a gente sabe de uma informação que a gente não pesquisou. Ela foi, digamos assim, feito um download direto no nosso cérebro. Certo? Quando a gente tem maior capacidade de dhyana, isso ajuda a gente a acessar o nosso campo inconsciente com mais qualidade. Quando a gente tem maior capacidade de dharana, a gente tem uma capacidade maior de acessar o nosso nível subconsciente. E quando a gente tem um nível maior de pratyahara, a gente tem uma capacidade de saber mais sobre o nível consciente. Então, todos esses ramos internos do yoga, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, eles se relacionam com campos diferentes de consciência. Campo de consciência, digamos assim, acordado. Campo subconsciente, onde você de alguma forma percebe, mas percebe borrado. Que é aquela imagem onde a luz do sol ainda chega no oceano, mas ela ilumina pouco. Campo inconsciente, onde a luz não chega. E um estado, digamos, para além desses, que você poderia dizer que é o magma terrestre, que já não está mais naquele contexto, mas ainda existe. Que é o campo de superconsciência. Ou supraconsciência. Que não é uma consciência particularizada num determinado indivíduo. É um processo de consciência que permeia todos os indivíduos. Ok? Então, para, digamos assim, a memória funcionar, na perspectiva do ayurveda, do yoga, você precisa ajudar a sua mente a ter prana para acessar esses campos akáshicos. Por exemplo, quando você faz nadshodhana ou algum pranayama que ajuda você a ficar mais focado, você está fazendo pratyahara, isso significa que quando você está estudando, você consegue olhar mais para a matéria e sua mente fica ali. Quando você está fazendo pranayama e dharana, em um certo sentido, você está meditando um pouco mais, você consegue fazer com que o que você estudou ontem, você consiga lembrar. Porque aquilo dali já não está mais no teu registro de curto prazo. O registro de curto prazo da gente é de algumas horas. Um dia já é um outro grau de registro. Dez anos já é um outro grau de registro. Mas todos eles são filigranas de um processo de memória. E o yoga trabalha essas coisas todas como um todo. Tem toda a parte prévia da parte mental, não que o asana não tenha a parte mental, mas essa parte de pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, elas são trabalhadas de uma maneira uniforme para que a tua memória como um todo funcione. E você tenha, digamos assim, não só o registro do que você estudou antes, mas também o registro do que o divino estudou antes, que a gente chama de inspiração. O que o divino estudou antes é apenas uma figura de linguagem, ok? Porque eu não tenho antes e depois pra eu ter estudado. Mas nesse sentido de que foi aquela coisa que você falou, soube ou escreveu, de uma maneira que você não conseguiu descrever como aquilo apareceu. Isso é um pouco diferente da intuição. A intuição está dentro do dhyana, onde você tem uma capacidade de percepção, mas você ainda existe dentro dessa capacidade de percepção. Lá no samadhi, não. No samadhi, você fala, essa ideia não é minha, mas olha como ela é fantástica. Entende? No dhyana, você fala assim, é, eu acho que isso vai dar certo. Aí, quando você vai e testa, você vê que aquilo funciona. Deu pra esclarecer um pouco o que é esse conceito de memória, de chitta, no Ayurveda e no Yoga, ok? E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail do Facebook abaixo. Namastê.